As crianças na Umbanda São crianças que moram junto com o papai do céu Mas eles já tiveram papai e mamãe quando moravam aqui Mas hoje quem cuida deles são os vovôs e as vovós que moram no céu Quando chegam no terreiro eles brincam, dão risadas e comem muitos doces E tudo isso com muita alegria Setembro é o mês deles Então se encontrá-los no terreiro, brinque muito e aproveite esses amigos Por hoje é isso Beijinho e até a próxima